Com as adequações no Executivo e voltou para a Câmara, qual a importância desse projeto? Uma pergunta muito boa, Paulo. É o foco do nosso mandato, a implantação do Parque Tecnológico da Metrópole Digital. Por quê? Porque 90%, infelizmente, dos pedidos ao nosso gabinete é emprego. O desemprego está muito grande. Então, a implantação do Parque Tecnológico da Metrópole Digital vai ser um importante passo para a nossa cidade. Foi para o Executivo para ver algumas reformações. A gente cobrou muito, cobrei do Secretário de Tributação, porque lá foi para ver a questão das isenções fiscais, depois para a Procuradoria e agora voltou para a Câmara. Então, o que acontece? É um marco muito importante, porque com essas isenções vai atrair empresas de pequeno, médio e grande porte. Volto a repetir, com essas isenções, facilita a implantação de empresas de pequeno, médio e grande porte na nossa cidade. Empresas, na maioria das vezes, na maioria das vezes não, empresas de TI, tecnologia da inovação, que são, a gente está numa era digital, como havíamos falado agora há pouco tempo. Então, tudo acontece muito rápido, a carga de informação é muita. Então, é uma isenção para atrair empresas de pequeno, médio e grande porte para se instalar na nossa cidade e gerar emprego, gerar uma fomentação da economia, mão de obra qualificada e são salários altos. Então, vai melhorar a arrecadação, vai gerar emprego, vai gerar renda, fomentar a economia local num momento que a gente precisa muito. O desemprego é enorme. Então, vai trazer um ganho ímpar para a nossa cidade. E trazendo empresas de pequeno, médio e grande porte na área de tecnologia, na informação, é importante também, pode melhorar até o índice de desenvolvimento humano aqui na nossa cidade. Porque são salários, vão ser implantados, trazendo avanços tecnológicos aqui na nossa cidade. Salários também altos, porque a empresa de tecnologia de inovação faz com que cheguem salários. Essas pessoas que trabalham com tecnologia da inovação são assalariadas e o salário é bom. Então, fomenta a economia na distribuição de renda também. Então, é muito importante, a gente está lutando e agora a gente vai querer dar celeridade para que esse projeto passe pela Câmara e seja sancionado. É o empreendedorismo, tem as empresas startups. E as startups, o que é uma startup? É uma ideia que você tem, que a Liabe tem, que Paulo tem. Aí, ela é incubada. Quando ela é incubada, essa incubadora que vai pegar essa ideia, vai gerir essa ideia, dando apoio estrutural, dando suporte estrutural, dando suporte também com os professores. Então, isso é muito importante para a nossa cidade. Foi plantado em Recife, a gente já vê Recife na frente de Natal. Então, a gente tem que dar celeridade, porque a gente só vai ganhar com esse projeto. Ganha a população, ganha o poder público, ganha os empreendedores, ganha as startups, as incubadoras. Então, é um fomento na educação, um fomento no empreendedorismo. Então, a gente quer dar celeridade, a gente vai cobrar, vai passar pela nossa comissão, onde eu sou vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. E eu estou muito animado para que a gente, após a implantação, Natal dê um avanço nessa área de tecnologia da informação, um avanço nessa área da inovação digital. E estaremos lutando, cobrando para que seja implantado. E, quinta-feira, se não me engano, teve na Câmara Municipal de Natal a reitora, da UFRN, e o ex-reitor, Ivone do Rigo, também Anderson, que é do Instituto Metrópolo Digital, é o diretor, o prefeito, o chefe do Executivo Municipal, o chefe do, teve também o presidente da Câmara Municipal de Natal, a Maniela. Então, a gente vê que estão todos envolvidos, que estão todos focados, e a gente quer tirar do papel e pulo em prática, porque a nossa cidade vai ganhar um avanço muito grande.